O volume de exportações do agronegócio brasileiro dos nove primeiros meses do ano atingiu um recorde da série histórica. O faturamento chegou a 79 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo CPEA. De janeiro a setembro de 2020, o volume das exportações do agronegócio brasileiro cresceu mais de 16%, frente ao mesmo período de 2019, atingindo o recorde da série histórica. O faturamento em dólar somou 79 bilhões, 8% acima do observado no ano anterior. Os embarques dos produtos do complexo soja aumentaram 32% para a soja em grão e 7% para o farelo e para o óleo. O açúcar tem sido grande destaque neste ano, com um avanço de 71% nas exportações. As vendas externas de etanol cresceram 27%. As exportações de algodão em pluma seguem apresentando bom desempenho, com alta de 59%. As carnes também têm passado por um bom desempenho de vendas ao exterior, com altas de 47% para a suína, 18% para a bovina e 3% para a de aves. Aumentaram também os embarques de frutas, madeira e café. Já os produtos que registraram quedas nos embarques foram papel e celulose, suco de laranja e milho. Vamos conversar agora com a pesquisadora do CPEA, Andréa Dami, para entender quais são os motivos desta alta nas exportações e qual é o futuro que vem por aí. Andréa, seja muito bem-vinda. Não sei se acertei o seu sobrenome. Acertou, Andréa Dami. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês. Muito obrigada. A gente sabe que o dólar é um dos fatores que motivou a exportação, a competitividade dos produtos brasileiros. O que você lê além disso? Quais foram os principais destinos? A gente diversificou a nossa pauta, os nossos destinos. O que a gente já pode entender deste 2020, Andréa? Na verdade, os destinos continuam mais ou menos os mesmos em relação ao ano passado. E influência cada vez maior dos países asiáticos, com a China liderando. Esse ano aí já está com 37% de tudo que a gente exportou foi para a China. um crescimento espetacular, né, nas compras da carne suína, principalmente. Soja mantendo as compras aí, mais de 70% da soja brasileira está indo para a China. E carne bovina, que também é um movimento que já vinha em 2018, 2019, continua com crescimento da China. A expectativa para 2020 é de continuidade desse movimento? Para 2020, a tendência é a gente manter esse recorde de volume. Estava dando uma olhada nos dados do ano passado. Se a gente mantiver outubro, novembro e dezembro, nas mesmas quantidades que foram em 2019, o recorde em termos de volume já estaria garantido. Para 2021, você vê permanência desse movimento? A medida que, como a China é um parceiro bastante relevante aí, com quase 40%, a medida que eles continuem comprando, aumentando, adquirindo do Brasil, a tendência é a gente manter os patamares que a gente tem visto em 2020. Mantendo a parceria com a China, eu acredito que 2021 não deve ter um ano de muitas mudanças. A gente vê bastante esforço também do governo para aumentar para outros destinos, os países do Oriente Médio, os países árabes. Há uma preocupação em retomar as vendas para os países africanos, que houve um crescente ano passado, para a gente diversificar um pouco de destinos, e logo o continente europeu também é importante para a gente. Ali no relatório de 20, a gente vê quase 15% se você considera os 27%, mas se você considera os 28%, já vai para 16%. Então, é um continente muito importante, bastante relevante, e se você olha para produtos como café, suco de laranja, fruta, é um continente que tem um peso grande. Tá certo. Andréia, muito obrigada pela presença, por divulgar aqui os dados da pesquisa que vocês fizeram aí no CPEA. Volte sempre, boa tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, e tenham todos aí um ótimo dia e mantenham-se seguros. Tá certo. Obrigada, Andréia. E até a próxima. E aí E aí E aí